Mudei toda geração, cheio de depressão e de cara na cama Lembro dos metros pisados e das multas maldadas, ganhando em Santana Se a gente chou com o B.E., não deu pro gasto, quero ver em mamar Quero ver que anda, seu sangue sujo ou minha camisa branca Pregura com a bicha com a e stampado na veia titanic no braço é o Jack A ganha do Jack, a ganha do Jack M paradigma, se covidistan e do braço é o Jack Vem! Vem e vem Quem cadê entrar? � Lucas, que etc competitions Vou, 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 vou! Porque você não representou, lembrei do sol que você lançou Porque quando você vem do tubarão, pode falar que a morte te chamou Então, como é que a sua resposta pra ela? Você vai falar que é vida? Infelizmente, hoje é sua Nesse palco foi perdida, isso aqui não é uma revanche Eu lembrei, foi da Marisa Monte, outra vez emicida Cada batalha é uma chance pra ser melhor que ontem Toque, toque, a morte me chamou Percebi, fui, ouvi Quando eu percebi que a morte é só um dos 16 MCs A morte sempre esteve aqui E ela quer me escutar A morte me chamou e eu nem ouvi Ficou sem reação e também sei o que falar Eu não descobri ter vida pra morte Eu parei pra escutar Será que a morte tem algo pra me ensinar? Então vou parar pra olhar Aí eu percebi também que a rima era batida Quando eu parei pra escutar a morte Diz que ela era carente e necessitada de vida Porque eu, é uma atualidade Olha os melhores do Brasil Sempre que o barrete o tubarão vai rimar Isso gera várias fios É, às vezes eu me sinto abaixo Pois seu rap é bem mais ácido Então muito obrigado, tubarão, por mostrar que eu não cheguei no máximo Gerardo, desapegui rasteiro Três, dois, um Três votos, o barreteu O barreteu a zero Nada tá perdido, eu cheguei meu promessa E tudo que vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gerardo, vamos lá Faz a pôr 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 Sim. 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 Vou me enlouquecer, não vou ver se vai enlouquecer. Oh, 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 oh. O que o Barreto falaria pro Cauã? Para de pensar só no Instagram. Entenda que sua mãe é o seu maior fã. Já te pego ao celular, sempre o café da manhã. Vê se se conecta com as pessoas. Sim, mas às vezes não é uma coisa boa Pois as pessoas às vezes me veem como um pastor Sempre fala dos seus traumas, ninguém escuta a minha dor Mas você não é um cara pra salvar Sim, mas sabe onde que ele tá? Às vezes não tá aqui, não sou só o cara pra salvar Sou apenas uma ovelha, o pastor lá está O que você faria se esse é o seu rebanho? Traria rimas igual um banho E mostraria que é mais que rima Que eu não sou o único salvador Salve a sua própria vida Pergunta, o que você acha da morte? Eu acho que gurô minha depressão forte Há uns anos atrás, ninguém aqui me ouviu E hoje o nome da baixada nas maiores do Brasil Qual é o ponto negativo que você vê aqui? A dualidade dos MCs Que nos fina todas só ligam pra uma folhinha E o que eu ligava era pra todas, resposta minha E qual seria o ponto positivo do hate? Fazer isso apenas de enfeite O hate é negativo às vezes no sol Basta avonselhar o hate com os olhos de abogô Você é John Lennon, sou seu fã, então me diga algo Mas eu quero salvar sua vida no palco Através das perguntas, através das rebostas E pra te matar eu não vou dar tiro na flota Eita, alto e pesado Alto e pesado de kickback Jurados Três Dois Um Três votos para Barreto Barreto, próxima fase Muita barulho pro Cubarão, rapaziada Três